Vou sortear aqui agora mais um inscrito pra depositar na conta, usando o cupom SORT, é claro. Ah, foto de cachorro, velho. Chitado. Mamou. Doguinho mamou, pô. Fdoguinho, velho. Victor, manda aí no sussurro. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORT, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORT no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gamma Doppler, tá? 7 facas Gamma Doppler e 7 luvas verdes. Só basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Entrou aqui, ó, 4.900 rublos na conta do inscrito, é claro, usando o cupom SORT. E, mano, a gente quer uma faca de pelo menos 20 mil. 20 mil, velho. Não, não. 20 mil é escaralhação já também. Mano, uma faquinha de, sei lá, 16 mil. 20 por cento, 20 por cento. E, ó, vamos tentar pegar uma faca de 16.774.99 rublos. E veio! Toma essa, cara! Tô trazendo essa faca de 16.774 pro Brasil! Do Brasil! É do Brasil essa faca, porra! É do Brasil! Toma ali! Toma ali! Receba! Só não quero receber um míssil aqui na porta de casa, tá bom? Só a faquinha já tá bom. O bom sorte, o melhor, o maior, ele te dá 40% de bônus no depósito e você ainda pode participar do sorteio mensal. Isso mesmo, sorteio mensal de 7 facas gama dopplers, mais 7 luvas verdes. Valor aproximado de 45 mil e não é rublos. É 45 mil reais! Não é rublos, é reais! Quer saber quanto dá isso em rublos? 617.502 rublos. Isso mesmo, participe agora mesmo desse sorteio quase milionário! Cupom sorte! O único que deixa você participar do sorteio de 617.502 rublos. 1.300 reais! Ele deu um susto, achei que o Putin já tinha passado ali a mão na faca, velho. 1.300 reais, guys. A gente depositou 49 dólares, velho. Vamos ver como tá essa faquinha lá dentro dela. Ué, go! Vamos, vamos, vamos. Tá lá! Float 0.02. Bonita, hein? Mano, essa faca tá tão insana que ela tem até verde. Ela não é gama doppler, mas tem verde, olha só. Tá lá, velho. A gente fez 49 dólares virar 1.300 aqui na conta do inscrito. Cupom sorte! No CSGO.net. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho